Beleza, gente? Tudo bem? Lê Santana falando aqui com vocês. Bom, tô gravando esse vídeo aqui rapidinho, porque eu queria a opinião de vocês sobre uma fase nova que a gente deve entrar aqui agora no canal João Bemol. Há uns meses atrás eu lancei aqui uma propaganda de aulas online, né? E até agora tem sido sucesso. Tinha abrido apenas 8 vagas, tô com 14 alunos, nem tem como aceitar muito mais do que isso. E praticamente os primeiros que começaram estão comigo até hoje, ou seja, deu super certo, tá dando super certo. Mas eu quero dar um passo seguinte nesse projeto, que seria abrir uma plataforma paga bem barata, tá certo? Nessa plataforma a gente estaria disponibilizando um conteúdo exclusivo, com dicas exclusivas, né? Tanto de teoria, harmonia, improvisação, quanto de questões referentes à vida de um músico, né? Mercado musical, comportamento, etc. Também quero começar a fazer lives com os membros, tá? Desse grupo. E pelo menos umas duas ou três análises harmônicas por mês, tá certo? Então daria um tanto bom, assim, de vídeos por mês. Ah, também quero fazer vídeos de respostas a perguntas, né? E o que mais acontece aqui, tanto no canal, quanto lá no Facebook ou no grupo do WhatsApp, é gente me mandando aquele textão enorme, né? Com uma pergunta sobre harmonia e acaba que eu não tenho como responder todo mundo, né? Então essa área de membros eu faria vídeos de respostas a essas perguntas. Com relação ao repertório, né? Que a gente iria, que eu iria pegar pra fazer a análise harmônica, duas coisas. Esse repertório pode ser escolhido pelos próprios membros, né? Eu lançaria uma lista, sei lá, de umas 10, 15 músicas pra gente escolher. A gente faz uma votação e, sei lá, as três mais, por exemplo, a gente, eu pego e faço uma análise harmônica e faço mais. Eu faço um processo chamado desarmonização, que é pegar a música e ir simplificando ela até a sua forma mais rudimentar pra gente ter uma ideia funcional do raciocínio do compositor, tá certo? Por esse serviço, eu estaria cobrando 15 reais por mês, tá certo? Seria uma assinatura que vocês estariam fazendo de 15 reais, talvez até um pouco menos. Talvez eu coloque 14 reais, 13, 50, por aí, tá certo? E eu tô lançando esse vídeo pra ter uma noção de qual seria o nível de adesão dos meus inscritos. Aqui a gente tá com mais ou menos 6.200 inscritos. E eu queria saber, dessa galera, qual é a porcentagem que estaria afim de entrar nesse projeto, né? Que se tornaria membro disso daí. Tô fazendo uma pesquisa de campo aqui com o meu público, tá certo? Então, eu peço que vocês comentem aqui nos vídeos, aqui nos comentários, né? Se vocês deixem o parecer de vocês sobre isso, tanto com sugestões, mas principalmente contando pra mim se vocês topariam, né? Participar disso daí, porque isso gera um gasto, né? Tanto de tempo quanto essa plataforma de vídeos em streaming, ela gera um custo pra mim. Então, pra rolar legal, desses 6.200 inscritos que a gente tem aqui, mais ou menos, hoje no canal, se umas 100, 110 pessoas topassem se inscrever, já tava super legal, tá? Já daria pra cobrir todos os cursos e dedicar um tempo legal pra fazer isso. E eu queria saber se eu tenho essa galera, sabe? que toparia entrar comigo nesse projeto, beleza? Então, se você tá afim de entrar, eu tô esperando essa resposta, né? Pra dar start no projeto, tá bom? A plataforma de curso será uma chamada Hotmart, tá certo? Eu tava estudando ela hoje cedo, ela é super segura, super organizada, tem um monte de recursos legais. E tá tudo certo, tá? Eu tô só esperando, eu só quis fazer esse vídeo pra esperar a resposta de vocês, pra eu saber qual vai ser a adesão dos meus inscritos nesse projeto. Deve girar em torno de 14 reais a 15 reais, tá? Porque esse valor não vai integral pra mim, vai uma parte, obviamente, pra plataforma. E eu queria saber quanta gente estaria disposta a participar disso daí comigo, beleza? Então, você deixa o seu comentário aí. Talvez eu não responda ele, mas eu vou estar lendo todos, tá bem? Então, é isso aí, um abraço.